Esse vídeo era pra ser mais um vídeo de perguntas e respostas Mas aí a gente conversou e falou o seguinte Não vai funcionar Não dá pra fazer vídeo de perguntas e respostas no dia 1º de abril Senão todo mundo ia achar que... Era mentira Uma das perguntas era se eu tirava a sobrancelha Se eu dissesse que não, que é verdade, tá? Eu não tiro sobrancelha, então eu falava É mentira! O leão faz sobrancelha Não, tá? Eu nasci com elas assim Igual as unhas do Chaves Que nasceram feitas Ah, entendi Bom, e já que a gente não vai fazer o vídeo de perguntas e respostas Nós decidimos fazer um jogo com vocês Exatamente Um jogo no qual a gente vai contar histórias que podem ser verdade ou mentira E você vai ter que dizer nos comentários o que é verdade e o que é mentira Eu só vou contar a verdade, então você já tem aí um ponto positivo Eu também só vou contar a verdade Então só vai ter verdades daqui pra frente Primeira história Poucas pessoas sabem que eu já dividi sala com a Vanessa Giacomo A artista da Globo, aquela atriz de novelas O que que acontece? Quando eu tava na sexta série, ela sentava atrás de mim na sala de aula Isso é verdade 100% Bom, olha que coisa curiosa História número 2 Que é a história que eu vou contar Também envolve uma celebridade Pouca gente sabe Não, muita gente sabe que eu sou de Birigui Muita gente sabe que o Reinaldo Giannechini também é de Birigui Pouca gente sabe que nós éramos vizinhos Nós moramos com a casa no meio Era a casa dele, pulava uma casa, tinha uma A minha casa era da esquina Na rua João Galo em Birigui A minha casa era da esquina com o Afonso Pena E o que aconteceu foi o seguinte Eu tenho até um leve parentesco com o Reinaldo Giannechini O Reinaldo Giannechini, a mãe do Reinaldo Giannechini na verdade Tinha um Fox Paulistinha Isso é um cachorro, não é um carro É Não é Boa, não é um carro É aquele cachorrinho Meio pincher, meio Ele era branco e preto e pequenininho Daquele que tem o latiragudo Pois bem E eu tinha uma cadela Que era vira latas Mas era linda Alessi Porque eu era muito original no nome Enfim O cachorro do Giannechini Engravidou a minha cadela Isso foi um fato Tiveram dois filhotes lindos O Tico e a Tica Meu pai teve que doar Mas então A história é essa Muito bons os nomes também Eu era super criativa com o nome de cachorro História número 3 Muita gente Não sabe Que eu já almocei Com Bruce Dickson Vocalista do Iron Maiden Exatamente Lá pros idos de 2004 2005 2006 Eu não lembro Ele veio Pra lançar no Brasil Uma banda nova Chamada Impelitere Se eu não me engano Provavelmente era empresariada Por ele Ou pelo selo dele Ou pela empresa dele Então ele participou Dos shows da banda Inclusive cantando algumas músicas dele E ele também participou Na gravação do CD da banda E um desses shows Que ele veio pro Brasil Pra poder Não só gravar o DVD da banda Mas promover também Ele aconteceu em Belo Horizonte Eu morava lá Por conta De eu estar fazendo faculdade Aí o que que acontece? Por contato de amigos E coisas do tipo Pessoal do mundo da música Que também estudava na PUC E coisa e tal Eu consegui almoçar com o Bruce Dickson Sentei até perto dele No almoço Falei algumas palavras Fiquei com vergonha Não consegui me articular direito Mas eu ouvi muita coisa dele Cara, várias histórias Inclusive que eu não sabia Ele teve muita relação Com banda de rock Da década de 70 Antes do estrelato dele No Reino Unido Era um fã muito grande Do Deep Purple E coisa do tipo E aprendi várias coisas Sobre ele também Então tá aí pra vocês Eu já almocei Com o Bruce Dickson Vocalista do Iron Maiden Agora a história número 4 É evidente Que eu não tenho altura Pra ser uma jogadora de basquete Evidente Nem de vôlei Na época do colégio Eu vivia preterida nas seleções O que que você ia falar? Não Depende Se... Já ouviu falar de basquete De joelho? Não Mas a gente pode inventar Essa categoria pra você Continua meu bem Enfim É... Na época do colégio Do colégio não Do ginásio Estudava na escola Roberto Clark Em Biriguim Eu não ia bem no basquete E não ia bem no vôlei Até que o professor Decidiu implantar A categoria de futebol feminino Na escola E aí meus caros Eu descobri meu verdadeiro talento Eu arrebentei E eu fui campeã Nos jogos Jogos do interior Em São Paulo Tem até hoje Eu fui campeã De futebol feminino Pelo meu time E eu era a... A... Como é que fala Quem faz muito gol? Você era... Artilheira Eu fui artilheira Do campeonato Caramba De futebol feminino Caramba Eu já sabia dessa história Eu já tinha te contado Não, eu tô... Eu tô... Não, foi impressionante Você falou Uau, cara Que incrível, Nilce Eu fui campeã A Nilce era boa de esportes Do interior de São Paulo Não, de futebol feminino Eu não ia bem basquete Não ia bem vôlei Não, não, mas era por limitações físicas Tudo bem que o outro time Era meio patético, entendeu? A bola corria E eles não tinham articulação Tipo, a bola tava lá A mulherada toda fazia aquela coisa É, aquele jogo de futebol de mulher Mas todo mundo traz a bola O fato de eu ser pequena, entendeu? Eu era ágil Tipo, eu era o Romário do meu time Entendeu? Eu catava a bola e saia E gol Eu pegava na bola e era gol Então, por fim, a minha história também com esportes Se vocês não sabem Eu também fui campeão de futebol de salão Eu tenho as olimpíadas municipais da minha cidade Todos os colégios disputam uns contra os outros E quando eu tava na quinta série Eu estudava no colégio de aplicação Aí, o que que acontece? O meu time, o time do meu colégio ganhou Eu era defensor na época Eu lembro que os meus vizinhos jogavam comigo também Era muito engraçado O cara que revezava comigo de carro pra ir e voltar da escola Era o atacante Aí tinha meus dois vizinhos de bairro mesmo Eles moravam do outro lado da rua Eram dois irmãos Era um ano de diferença de um pro outro Cada um era um ala E eu era o defensor atrás Não tô brincando Esse era o time da escola Então é isso galera Essas são aqui as cinco histórias pra vocês Coloquem aí nos comentários Quais vocês acham que são verdadeiras E quais vocês acham que são falsas Você pode numerar de um a cinco E colocar falso, verdadeiro, F e V Do jeito que você quiser Aí a gente revela amanhã Pra você qual que é verdadeira E qual que é falsa também Eu acho que é isso A gente se despede de você Pedindo pra você largar aí o seu joinha Se inscrever no canal se você não tá inscrito ainda E não só isso A gente tem uma Tem que lembrar uma coisa pra vocês Vocês que acompanham Coisa de Nerd Já sabem disso A gente fez um canal novo agora Que é um canal pro Alfredo Que é o nosso primeiro canal internacional Que é o Alfredo does things O Alfredo faz coisas Vá lá conferir Porque a gente tem o Alfredo Fazendo coisas do dia a dia Num canal super legal Eu gostei muito Eu gostei muito da do supermercado Vejam a do supermercado Porque ficou muito legal Eu gostei da do skate Deu trabalho pra editar Gostei da do skate A do skate foi simples Só corrigir cor Aí coloquei música Exato Então eu acho que é isso galera Até a próxima Deixa aí nos comentários A gente se vê depois Tchau Tchau Para o intro que começa Pá Ganhei você começa Não, não, você ganhou você começa Não, eu ganhei você começa Não, eu ganhei você começa